Olha o tatu, o tatu cavando um buraco, olha gente, olha o tatu cavando um buraco, olha que linda Sabe o que é isso aqui, gente? Esse tatu, achamos um tatu, sabe que é isso aqui, o tatu cavando um buraco, tá vendo? Esse aqui vai longe, deixa ele pegar esse meu rabo aí, pega o rabo dele, olha só, olha só, olha só, olha só, ele pega esse meu rabo aí, sabe? Ele tá acabando o buraco dele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega dele Que bonitinho gente, é um tatuzinho gente, é um tatu Eu tenho força Não arranca não Segura o filho dele, pega lá embaixo Gente, o tatu Nós achamos o tatu O tatu estava cavando o buraco Ele trava, não falei que as garras dele Brudam Ele não morde não Agora assustou ele Olha o rabinho dele Aí para tirar ele agora Ele não morde não Que bonitinho Não, não morde não Ele não morde não Tem que cavucar aqui Aqui, esse pedaço de pau Não vai dar não, melhor soltar ele Ele é pequenininho Ele é bonitinho, está quase saindo Espera aí Eu estou filmando, não posso parar Nós vamos pegar um tatu Gente, nós vamos pegar um tatu Tira a perra Pega um pau Segura Ele está pegando um tatu aqui Isa está segurando Está segurando o tatu Segura Isa Ele tem muita força O tatu carvo o buraco O tatu O carro Quando ele folgar a perna Você puxa de vez Ele vai tentar Olha lá Ele está folgando a perna Puxa de vez Amor, você tem que tirar daqui E vem Solta os maracujá Rapaz Que aventura Que aventura é essa? Nós achamos um tatu É uma aventura? Nós vamos ver agora O tatuzinho bonitinho A gente pode feritar ele Não, matar não Vamos pegar ele Depois nós vamos soltar Assim mais fica por causa do lado Tem que ser Olha Que bonitinho Ele é filhote ainda É E se amanhã aparecer? Ai, ai, ai Vai ser piorar Se puxar não vem? Não vem? Se puxar não vem? Tira só do lado Se puxar não vem Agora é coisa de um homem Para puxar É forte Se soltar ele escapa Segura ele aí bem Puxa Segura e puxa Segura e puxa Nós vamos levar ele Para pôr numa gaiolinha Ai Depois a gente solta ele Tá aí Segura Meu Deus Segura Não morde não Ai, que bonitinho Pera aí Segura Deixa eu tirar foto Olha Nós achamos um tatu Pode passar a mão Pode, pode sim Ai, que bonitinho Não vai mão na boca dele não, tá? Mas o resto aí você pode pegar tudo Vamos levar? Vamos levar, gente Será que ela tem onde pôr ele? Dá para criar, né? Vamos baixar ver os negócios desses aí Ele quer comer na hora Nossa Baixinho Não pode Olha, olha o coraçãozinho Olha que bonitinho Vocês nunca viram? Eu vou tirar foto Você segurando ele Não É, todo mundo Que quiser segurar Eu não quero segurar A Isa A Isa Foi a Corajosa De segurar o rabo Do tatu Pera aí Olha a Isa Quem quer pegar? Eu não Eu não Ele vai ficar pulindo a minha mão Eu quero Olha, a gente vai fazer uma caminhada, gente E a prima conseguiu Cadê? Aqui, eu estou filmando A gente vai fazer uma caminhada E a prima conseguiu avistar Olha aqui, olha Olha que lindo Tchau